Estamos chegando, Kina. Eu sinto muito, Walter. Eu acho que eu tô um pouco indisposta. É natural ficar nervosa, Kina. Precisa de um tempo? Não, 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 não. Eu consigo. Tudo bem, então. Só relaxa e toma seu tempo. Quando estiver pronta, tenta mais uma vez. Como eu poderia não voltar? Estar ao seu lado me traz conforto. Eu me sinto em casa. Muito obrigado. Agora é a vez daqui, Nath. Como eu poderia não voltar? Estar ao seu lado me traz conforto. Eu me sinto em casa. Ah, muito bem. Você é muito boa nisso, não é mesmo? Você é muito parecida com alguém que eu conhecia. Porém, com uma beleza singular. Sinceramente, me sinto inspirada só de estar aqui diante de você. É você quem me inspira, meu filho. Seika. Você se importaria de fazermos isso mais uma vez? Seika? Fica longe dela. Entendi. A Vingadora Ruiva finalmente conseguiu me alcançar. Nova, como foi que a Escória passou por você? Nova? Nova se foi. Ela não quis te aturar nem mais um segundo e eu entendo por quê. Eu achava os outros zinites repugnantes, mas você está em outro patamar, não é? Ah, sim. Sim. Eu sou diferente dos outros zinites. Entre outras coisas, encontrei uma forma de esmagá-la. Vem, por isso. Oh, mas que pena. Você poderia ter sido a minha estrela. Minha armazenidade vai me dar alguma vantagem aqui. Isso aqui é arma. A torta que ela sai com mais ataques dá! Eu não quero correr! Ela tá bem? Acho que ela precisa de um tempo pra entender o que houve. Mas ela sabe onde tá o restante do pessoal e um dos barcos usados pra trazê-los tá aqui perto. Vamos reunir todos que der e voltar ao assentamento. Ok. Mas me encontrou depois perto do abrigo do Londra. Ele disse que pretendia nos esmagar como insetos e acho que não estava se referindo ao carnificina. Ele planeja algo grande. Bem grande. Eu estarei lá. Prometo. É o mínimo que posso fazer depois que… Achamos elas juntas. Fico feliz, Zeika. Bom, já que a Nova desativou o sistema de defesa Zenith, posso voar daqui. Já deve ser seguro navegar no Skiff também. Preciso ir atrás do Londra pela última vez. Você chegou. A sua irmã conseguiu chegar sem e salvo? Ela tá com a guarda do almirante agora, ajudando a tirar o resto das pessoas lá do parque. Pelo menos ela se concentra em algo em vez de lamentar sobre o que houve. Espero que ajude. O que me diz de acabarmos com tudo isso? É, tá na hora. Vamos andando. Ok, o Londra deve estar no abrigo dele, certo? Teremos que voltar até lá… Lá no parque, ele disse que ia nos esmagar como insetos. Tenho certeza que ele vai usar aquilo. Mas ele não tem um sinal pra reiniciar o sistema. Ele precisa de uma conexão direta. Acha que ele tá dentro daquela coisa? É a única opção dele. E a gente precisa impedir que isso seja ligado. Ali. Ele conectou uma espécie de sistema de refrigeração. Podemos tentar cortá-lo pra fazer o oro superaquecer. Ahn... Isso não vai ser fácil. Mais máquinas trazidas de volta à vida? Acho que não. Londra deve ter usado o oro pra fazê-las. Vamos depressa. Vamos lá. Hora de cortar o resfriamento. Pode contar comigo. O Corruptor tá bem no caminho. A gente precisa abatê-lo. Brota-me. Oi, herói. É você que tá saracudeando aí embaixo? Que bom que você viu. Jogando o fim da arma. Não. 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 Uma máquina que muda a caminho Dá pra subir por ali É isso aí! Bem, e onde você está se escondendo, Eloy? Precisamos evitar aquilo para chegar ao resfriamento Nas ruínas vão esconder a gente Eu vou te encontrar Ainda estou respirando Já morreu Aquela protegerança ali pode nos ocupar Acho que despistamos ele Tenho que passar por aquele fosfolito Você não vai fugir Acho que estamos segundas agora E o que vamos fazer se ele acordar aquela máquina toda? O Horus não consegue atacar com precisão Temos alguma chance Aqui em cima Para onde você se arrasou, Wayne? Nós vamos norte, Loco Corruptores, adiante Cadê você? Anda, vai, apareçam! Eloy está com medo Feito uma cúbia no banheiro Vocês já inventaram Vocês já inventaram a Gurgias, né? E que esconde? Muito bem Muito bem Achei você! E aí E aí Só nos resta subir. Vai ser difícil ficar escondida aqui. Uma frustração não ajudaria. Ou atacamos primeiro. Vamos ter que nos agarrar ao penhaço. Achei você! Cuidado! Vai ser difícil ficar escondida aqui. Uma distração ajudaria. Ou atacamos primeiro. Eu vou te encontrar. O espaço está bem ilimitado. E a nossa chance. O resfriamento fica logo ali à frente. Corruptores dominaram algumas máquinas. Bora acabar com elas. Isso é isso que vocês são. Preciso me livrar das máquinas antes. Não desista! Tá brotando o que é? Só mais um pouco. Deve ter um jeito de parar o resfriamento. Meu foco pode ajudar. O que temos aqui? Deve ser um radiador. Pode ser que limpeça o resfriamento. Seika, quer fazer as ondas? Lá vamos nós. Eu pego a outra pra você. Tá funcionando. Desistindo. Uh-uh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é aquilo? Kali, no abdômen dele. Vou atacar os dissipadores de calor. Mantenha o Lombard e trai ele do alto. Envie o ataco por baixo. Você quer que eu pilote essa coisa? Você aprende rápido. Agora somos eu e você, garoto. Ok. Preciso interceptar o Oros, depois acertar o radiador dele. Volar até que não é ruim. Você tá indo bem? Ele não pode entrar em mar aberto. Seita. Preciso que mantenha o Oros na praia. Pode deixar! Você arrisca! Chega mais perto pra acertar o radiador no abdômen dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Ok, hora de acertar o radiador. Meus compatriotas não tinham visão. Eu tenho de sobra. Ora, ora, parece que temos um inseto rastejando por aí. Surpresa. Você é como a filha de sucaca, bolote? Tudo bem, Eloy? Vou ficar bem. Vamos viajar por baixo. Não vai me acompanhar com isso. Não vai me acompanhar com isso. Não vai me acompanhar com isso. Eu tenho que desmarcar e vou levar os escolhidos para as estrelas. Isso! Ficou preso! Bom trabalho. Mergulho! Agora é a minha vez. Cuidado, Eloy! O diabo apesar de você preparar alguma coisa. Nada. Ou sua sorte vai acabar. Eu acho que você precisava de alguma companhia. O Longrax está mandando corruptores. Deixa comigo. Seika, distraia o Longrax enquanto eu cuido das máquinas. Não deve ser difícil chamar a atenção. Eu vou pintar a sua morte. Nossa, idiota! Vem me pegar! Volta, Joggi! Desviar não é fácil nessa coisa. Vai cair e morrer! Vai cair e morrer! Vai cair e morrer! É patético você achar que tem chance! É patético você achar que tem chance! Bate essas asas mais rápido! Eloy! Tô vendo outro radiador no flanco. Mas tá embaixo de alguma proteção. Vou analisar. Tenho que melhorar! A proteção bloqueia os ataques. Receita em uma proteção. A Lanja deve quebrar. Preciso ir lá em cima. Escalar uma das pernas. Nenhum foguete nos alcança! Esse showzinho aéreo não vai funcionar. Escalar um horozinho, então. Tá. Calma. Melhor que ser a isca! Não consegue me tirar do céu! Sua hora chegou, incendio! Vamos lá, amigo! Vá, arresco! Continua assim! Mostre lá! Olha como você desperdiçou o seu tempo, Eloy! Vamos tentar essa manobra! Braldo! O radiador tá exposto! É hora de aquecer! Esse seu granibrando é patético! Cuidado! Tá chovendo fogo! Só existe um dosfecho possível. Ah! Desviei! Não vai me pegar! Não vai me pegar! Não vai me pegar para sempre! Droga! O Londra sentiu essa! Tá preparando um ataque de novo, Eloy! Se afasta! É rei de pena! O grandão tá se movendo! Parece que o Londra tá levando ele pra água! Ele deve tá morrendo de calor. Não sei se vou conseguir manter ele distraído! Faz o que você puder! O que ele tá fazendo? Acabamos com ele? Acho que ele foi se refrescar. Pode ser a nossa chance. Fica no ar por enquanto. Eu vou lá ver. Ainda não acabou. Cuidado, Eloy! Os braços todos estão perto! Estão se preparando para atacar! Estão se preparando para atacar! Será que ele está indo, Eloy? Estou bem. Eu acho. O Radiador tá exposto! Veio um tiro! A gente tá ganhando! Nem passou perto! E aí Viva! 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 O que ele está planejando? Aquelas armas vão disparar. Ah, não. As escondidas da casa se abriram. Perdeu que lá vem. Mais um eliminado. Isso não significa nada. E isso que vai fazer o que melhor? Não sei se eu vou desfacar. Isso. Melan, você está ferida? Chega e esforça. Esse já era. Calma a outra. Desfacar-se. Cuidado! Aceite logo. Você não vai vencer. Esse foi o último. Cuidado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se explodir aquele último dissipador de calor pode ter rompido o casco. Preciso entrar e encontrar o Londra. Ele vai parar! Dá pra alcançar! Tá cedendo. Ótimo. É melhor continuar, diz que o Londra passa reparos. Uma luz. Pode estar vindo de dentro. Um buraco. Posso entrar por ali? Ok. Bora achar o Londra. O Londra está trazendo o Horus de volta à superfície. Vou escalar e atrás dele. O Londra deve ser conectado para controlar essa coisa. Isso o torna vulnerável. Ele deve estar perto do Orbe de Flamengo. Me pega se for capaz. Me pega se for capaz. Tudo bem aí dentro? Estou quase lá. E você? Londra tentou me acertar. Mas eu voei pra longe. Não aguenta só mais um pouco. Por aqui devo chegar lá na frente. Os lutas não ficam abertos por muito tempo. Parabéns 1 da região... O primeiro poder para o Sinuso é um inimigos de Simara, Marro em Vara. Los que eles são... Torna-sola. Cheguei. De novo. É um homem. Conectado ao Orbe de Flamengo. Se eu destruir o Orbe, o Orus já era. Especialmente não. Está mais a verdade. A violação da convenção do Sinus. Ah, vou acabar fritando. Eloy, o Oro está indo para o continente, em direção à costa. Estou chegando no Londra. Aguenta aí. Ah, você. Que importuna. Vai precisar mais do que isso. Ah, ainda tem mais pra você. É isso aí. Ah, que é isso aí? Onde está? Ah, tá emergente. Melhor procurá-lo. Deve ter outro jeito de desactivá-lo. Você deu sorte. Chega! Se eu morrer, você morre! Raizu! O ombro não mantém o que eu tive em sua casa. Você não vai me derrotar. Eu vou construir um novo mundo adorado por meus leais seguidores. Enquanto vocês acordam da radiação. Até o Nevesis destruir seu planeta patético inteiro! O que você disse? Tá tudo pegando fogo! Você tem que sair daí! Solta a boca! Tchau! 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 Te peguei! Não! Tchau! O orbe já era. Hora da lança. Vou dar um fit. Você sempre estraga tudo, não é mesmo? Você se encatou dentro da cabeça dele, não precisar sair rápido A caminho Troca Vamos Se segura Não sei como eu faço pra pousar essa coisa Só você pratica mais Conseguimos O que será que o pessoal lá no assentamento pensa sobre o que acabou de acontecer? Ver um diabo metálico voltar à vida? Você vai ter que falar com o almirante pra saber Vai lá, tudo bem Eu vou depois Não me deixa esperando demais Silence Acabou Londra morreu Excelente Imagino que não sei resistir É, com certeza Usou um Horus contra mim É mesmo? Não deve ter sido fácil de derrotar Mesmo para você Eu tive a ajuda de uma coen Eu tô enviando pra você dados do implante do Londra Vê aí o que tem de útil Os registros pessoais do Londra devem ser fascinantes Vou mantê-la a par do meu progresso Com o Londra fora da jogada eu posso explorar o litoral ardente Ou eu posso ir até a ruína da frota e voltar com a seica Tchau 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 Amém.